Ok, pessoal, vamos mostrar como é que a gente marca uma reunião usando a agenda do Google. Uma vez na agenda do Google, basta você clicar no dia e horário que você quer que aconteça a reunião. Então, depois você vai ali e escreve o nome da reunião, adiciona os seus convidados. Aqui você pode copiar e colar de uma lista que você já tem. Você adiciona a videoconferência, clicando aqui, e depois salva. Vamos mostrar isso aí feito. Pronto, né? Preenchi o nome, adicionei alguns alunos, cliquei aqui, surgiu o endereço da minha reunião, tá? Aí depois é só salvar. Quando salvar, ele vai perguntar se você quer mandar os convites para os convidados. Sim, né? Clica em enviar. Depois vai fazer uma pergunta, se houver alunos com e-mails que não são da escola, vai fazer essa pergunta. É só a gente clicar aqui sim e pronto, a reunião está marcada. E aí é só você clicar aqui na sua agenda e clicar na reunião que você entra. E os alunos automaticamente vão receber o convite para a reunião. É isso.